Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha Tô na área mais uma vez, hoje eu tô com o Luquinha Mais uma vez, o Luquinha já gravou alguns comigo Galera, hoje a gente vai fazer um drible do Sergin Paulista Um jogador de futsal, joga no Movistar lá da Espanha Dribble muito bacana, ele faz um combo, ele usa uma penteada Depois ele faz um 360, muito massa, e passa mesmo Nós fizemos testes aqui, né Luquinha? Cara, é muito bom o drible, viu? Então antes da gente passar o passo a passo, eu queria pedir para vocês Por exemplo, me seguir nas minhas redes sociais Deixar a rede social do Luquinha aí também, tá bom? Para vocês poderem conhecer ele Se inscrever no canal, lembrar de ativar o sininho aí, tá pessoal? Para toda vez que eu postar o vídeo aí, você receber notificação E deixar aquele like pesadão, fechou? É nóis, bora para o vídeo! Galera, vamos lá para o passo a passo Antes da gente começar, eu queria falar que eu já tenho um vídeo aí no canal do 360 Então corre lá, dá uma acessada lá para você aprender o 360 se você ainda não sabe Para ficar mais fácil de fazer o drible, ok? Então vamos lá, são três passos Primeiro, você vai dar uma penteada Segundo, dá uma pisada E pisa de novo com a outra girando, certo? Então vamos lá agora no detalhe Primeiro, pé direito, pisou, certo? Você deu uma penteada para a bola passar no meio da perna E toca com o mesmo pé que você deu a penteada Para iniciar o 360 Então você faz Um, mesmo pé toca Dois, três, certo? Vamos lá Então você faz Um, dois, três E aí prossegue na jogada Beleza? Penteou Pisou Um, dois E sai Um, dois, três Certo? Para quem é canhoto, seria a mesma coisa Pente aqui Pisa com o mesmo pé Um, dois Certo? Para quem é canhoto Para quem é canhoto Um Dois Três Beleza? Um Dois Três Para quem é canhoto, hein? Galera Vou fazer uns lances aqui agora para vocês verem, tá bom? Simplesinho Show Bora, Luquinha? É nóis Beleza Calera E aí Boa å Tchau. Galera, é isso aí. Treina bastante que nós aqui estamos indo embora. É nóis. Falou. Tchau.